Se você gosta do jogo do Mario, fica comigo nesse vídeo que eu vou estar trazendo os melhores jogos parecidos com o Mario que tem na Play Store, beleza? Vou estar trazendo cada vídeo que eu vou estar trazendo um jogo por não ficar muito grande o vídeo, beleza? Se vocês gostar desse conteúdo, já deixa o likezão e você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Vou estar trazendo os melhores jogos que tem na Play Store que você está jogando se você curte o jogo do bigodudo. Sem mais enrolação, partiu vinheta, meu amigo. E aí, galera, Vingador na Voz, trazendo mais uma gameplay, já estou no jogo aqui, vou jogar o primeiro nível aqui, vamos embora, vamos para a história aqui. Ele estava de Buenas lá com os amigos dele. É, tá, bambam, bambam. Ah, vou ficar lendo não, troca. Tá bom, que Deus. Tá, tá. Era grande, tá, beleza. Um dia, um jovem chamado Jack, conheci uma linda garota e rendeu amor. Aí sim, entendeu? Caramba, Jack, casaram, tiveram vários filhos. Maluco, você fez uma sala, mano. Não, bicho, não tinha TV aí, não, Jack. Jack gosta mesmo. Você é louco, bicho. Olha o teu filho. Vem Maria, doido. O amor e o Jack já deveria ter feito. Poderou subir? Toda lá, babá. Tá. Vixi. Ave Maria, doido. Caraca, atorou. Vá atrás dos filhos do Jack? Não, bicho. Governaram o mundo. Vamos sequestrar a família do Jack. Esperança, papá. Vixi. Chama a polícia. Mas os filhos do Jack e a esposa do nosso saco. Vixi, levaram tudo, cara. Então tem saco pra caramba, aí. Vai levar a família todo do Jack, mano? Isso é louco, bicho. É que eu tô para casa, eu tô mentindo embora. De moedas. Jack, nossa, que história triste, Jack. Complicado, hein, mano? Sua jornada. Vamos embora, então, Jack. Vamos tentar salvar seus filhos aí, que tá bastante. Deve ter uma centela aí nesse jogo. Tá difícil, só a todos os filhos do Jack, mano. Isso é louco, bicho. Vamos embora, vamos lá, Jack. Seguir os rastros das moedas, hein. Ou seja, as modas são umas secretas aqui. E até aí a mesma pegada do Mario, na toca. Isso aqui tem bem mais fim, né? Isso aqui, mas não sei se tem filhos. Isso aqui já tem uma pancada. E você vai ficar assim, bem. Só pular nos bichinhos aí, tá vendo? O gráfico é boa. Jogabilidade bacana. E é um joguinho leve, cara. Da roda em qualquer celular, hein, mano. Aqui tem sem internet aí, né? É um prato cheio, meu parceiro. Vamos, Jack. Ele tá. E é bom que você vai catando aí, dá pra você colocar a habilidade no Jack. Com um escudo. Eu vou estar mostrando no final da... Quando eu passar a fase aí. Tem escudo, tem aceleração. Tem como você pegar mais... Tem mais vida. Não precisa ter três coração ali. Tem mais vida. Tá bacana. Não precisa que você tá pegando todas as moedas aí, mano. Opa, mais uma. Opa, mais uma sala secreta. Tem fase que tem três. Tem fase que tem duas. Pega as moedas, Jack. Ó. Árvore com braço. E a fila da mãe não vem? Uma armadilha aqui. Descer aqui que ela vai vim. Ó, como eu já vi. Se agora as duas não quer descer, mano. Será que vem e vem mais uma? Ele é estilo banana de pijama sem camisa, troca. Quem é das antigas, tá ligado o que eu tô falando? É, realmente. Ah, esse barril explode, Jack. Boa, garoto. Você é louco, cachoeira. Mata essas lavas aqui. Vai ter que matar os bichos também que... Dá mais ponta ali, tá vendo? Lava, é mesmo? Opa, escorregou, Jack. Segura, Jack. Empurra a caixa contra a parede para assaltar em cima delas. Beleza. Boa, Jack. Vou pegar esse negócio aqui. O barril do Chaves. Caramba, tem arma. Opa, já foi uma criança lá. Tá triste? Vai estar aqui, filho. Pronto. Uma já foi. Falta só 99 agora. Uma menos, Jack. Boa, garoto. Olha, o moleque tá contando o que o demônio fez com ele. Sua moeda para que pudesse estar bem, filho. Vai estar pro Jack. Sem nada pra comer ou beber. Caramba. Não se preocupe. Rapidamente. Tá. Se inscreve, pai. Se não, a gente tem de ler, bicho. Ah, eu acredito em você. Pronto. Primeira missão concluída. Um filho resgatado com sucesso, parceiro. O Matheus 28 inimigos. Trouxe a sequência. Aí, mano. Ficou só três moedas, bicho. Pra ficar 100% a primeira fase. Vamos pra segunda aqui. Na segunda, já... Não, já vou mostrar pra vocês, tropa. Deixa eu ver aqui, ó. Que é no carrinho aqui, né? Olha lá, ó. Dobro de moedas. Aí, quem coloca dinheiro? Não vou colocar dinheiro, porque eu sou o pão duro. Ó, o slot de extra de coração. Dá pra soltar antes da pra você ficar, mano. Isso é louco. Oito. Oito coração, mano. Habilidade na atração. Precisa aguentar ficar mais debaixo d'água. O ime é bom também, tropa. Pra apacatar mais moeda. Armadura. Pra você não se ferir por um tempo limitado. Aceleração. Podia que saia milhão. E salva vidas, tropa. Beleza? Vou pegar aqui a aceleração. Já vou pegar a armadura aqui. Eu não sou besta. Meus moedas foi pro saco, Jack. Vamos pra mais uma aí se eu precisar. Mas que eu vou tentar passar a segunda fase. Deve ser fácil também. Tem que voltar, Jack. Sem usar a habilidade. Já é bom ficar guardado. Pra você não usar. Vamos matar essa árvore, Jack. O árvore feio da bexiga, velho. Cuidado. Tá saindo. Pode ficar muito... Tá vendo? Aí aquela habilidade da água é bom que você aguenta mais tempo debaixo d'água. Se não você ficar... Acho que ela é normal. Você começa com três... Três boias. Olha lá. Tá vendo? Se encher as três ali, o Jack perde um coração. Um peixe que pulando. Isso aí é louco. Como é ir piranha ali? Olha, já foi. Ela vai ficar pronto da hora, mano. Ó. Não vai assistir. Vai rapar, ó. Olha. Isso aí é louco. Eu nem vi essa lava aqui, mano. Empurra a pedra, tá. Opa, já apareceu um coração ali. Já vou pegar, mano. Pô, tem uma edadinha em cima, mano. Vou matar logo vocês. Essas árvores. Cuidado, Jack, pra não morrer. Acapelado pela bola de pedra, Jack. Tá ligando, hein? Tô dando tudo. Isso. Ah, tem que ir em força, mano. Isso aí é louco. Ah, não, mano. Isso dá uma lagadinha. Já deitou alguma coisa aqui embaixo, né? Já sei uma secreta ali, mano. E o meio de morrer. Opa, já foi. Comecei o barril aqui. Opa, correção. Recuperei meu correção. Ah, é louco. Aí vocês escolhem, tropa. Se vocês querem que eu saiba até o final, resgatar os 99 filhos de Jack, vocês deixem no comentário aí, beleza? Se vocês quiserem que eu trago mais outros jogos, parecido com o Mario, parte 2, deixa no comentário também, tá? E vocês decidem. Continuação do Jack salvando os 100 filhos dele, ou outro jogo na pegada Mario Bros no próximo vídeo. Beleza, mano? Vocês escolhem a parte 2 aí. É muito mais poderoso. Pô. O certo é que é isso吗? Pois não sabe si? E oカ o coração caiu um pouco já pegou uma já tava com o outro esse coração adianta mas ficando pelo ralo lá embaixo não tem tempo também aí tá vendo o irmã e habilidade lima é bom próprio a habilidade do jogo e assim que vai tá encontrando agora do da aceleração do escudo não recorde tá tempo de esse jogo eu pensei que você tá comprando lá com as moedas mano o cara deixa eu mandar para cá não tem como voltar que beleza vamos amassitando as larvas o cara lá no meio de lima e vamos matar por um dia não tá todo lado depois de mandar o dia e ela pode chegar a ver uma lazarinha tá mandando uma bola de pedra meu parceiro pá já tem mais um filho ali só 98 de é a menina a menina 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 a mesa tropa vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito grande se vocês quiserem contar agora a parte 2 desse jogo deixa no comentário aí se você quiser contar mais jogo de na pegada marlos que vocês curtem deixando os comentários beleza finalizando por aqui espero que ficam todos com deus e abraço do vingador fui topa